No início eras a Palavra, um com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Acolhendo esse nome é, acolhendo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Acolhendo esse nome é, maior que tudo Ele é. Acolhendo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, Teu amor, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, como maravilhoso é, oh, como maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, como maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, como maravilhoso é, o nome de Jesus. Amor, Te venceste, o vento rompeste, a tuba vazia agora está. O céu te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitar-te vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo o nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, 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 poderoso, em 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 poderoso Tchau, tchau.